Irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, mas alguém poderia perguntar, padre, dia de São Pedro não é dia 29 de junho? Sim, dia de São Pedro e São Paulo, dia 29 de junho, mas a igreja no Brasil transfere esta solenidade no domingo, para que todos tenham a oportunidade de participar melhor desta importante solenidade. Ora, meus queridos, quem foi Pedro, quem foi Paulo, para ter na igreja uma solenidade? Que importância, esses dois homens tiveram para a igreja, para hoje estarmos aqui, celebrando esta solenidade? Veja, meus queridos, estes dois homens, São Pedro e São Paulo, nada mais é do que as duas colunas da igreja. Isso significa, que a igreja foi sendo construída sobre estas duas bases, Pedro e Paulo, sobre o testemunho desses dois homens, sobre a fé destes dois homens, e é por isso, meus queridos, que hoje nós estamos aqui, graças ao testemunho de Pedro e Paulo. Quem foi Pedro? Ora, se nós olharmos para o Evangelho, veremos que Pedro, era um pescador, um homem simples, um homem impossível, que agia espontaneamente, se nós olharmos para o Evangelho, em que Jesus diz, que ele seria morto, entregue na mão dos judeus, Pedro, toma a palavra e diz, mestre, isso não vai acontecer nunca, porque eu não vou deixar. E depois vemos, que este mesmo homem, que agia pelo impulso, traíra Jesus por três vezes. Ora, meus queridos, em outro momento, nós vemos a fragilidade de Pedro, quando Jesus vai ser condenado, Pedro toma a espada da bainha e corta a orelha do soldado. Veja, Pedro, um homem que agia pelo impulso, um homem que tinha as suas fragilidades, que tinha os seus pecados, mas como nós ouvimos no Evangelho, foi o primeiro a manifestar a fé na pessoa de Jesus Cristo. Quando ele diz no Evangelho, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, ou seja, o Senhor é Deus, tu és o Deus da nossa vida, tu és o Messias que nós tanto esperamos, tu és a salvação de Israel, tu és a salvação de nossa vida. Veja, meus queridos, São Pedro é o primeiro que professa a fé em Jesus Cristo, como o Senhor de nossa vida, de nossa história. E aí Jesus, por sua vez, diz que sobre, que Ele é Pedro, Ele é a pedra, e sobre esta pedra, construirei a minha igreja. Alguns dizem, que Jesus não teve a intenção de fundar uma igreja, ora, Jesus sim, fundou uma igreja. Jesus fundou uma igreja, e nós vemos isso no Evangelho, sobre esta pedra, construirei a minha igreja. Ora, mas a igreja está alicerçada na pessoa de Pedro? Não, a pedra aqui, não se refere a pessoa de Pedro, mas se refere a fé que Pedro professou, a fé em Jesus Cristo. A base da igreja, meus irmãos, é a pessoa de Jesus Cristo, e é esta pessoa que Pedro testemunhou, e é este nome, Jesus, que Pedro levou a muitos lugares. Ora, meus queridos irmãos, São Paulo, também foi um homem diferente de Pedro, um homem que era inteligente, era doutor da lei, era mestre da palavra, São Paulo, diferente de Pedro, tinha uma inteligência grande, e diferente de Pedro, São Paulo não conheceu Jesus como Pedro, carne e osso, São Paulo conheceu Jesus como nós, como nós conhecemos através do encontro pessoal com Jesus. Ora, e este encontro de Paulo com Jesus, foi um encontro tão grande, tão forte, que Paulo foi transformado, a vida de Paulo foi transformada, mudou totalmente, a conversão foi radical, e de perseguidor que era São Paulo, dos cristãos, passou a ser perseguido, por causa de Jesus. E São Paulo, entendeu claramente aquilo que Jesus diz, ide por todo mundo, e anunciai o Evangelho. Veja, meus queridos, São Paulo saiu por todas as nações, não ficou apenas em Jerusalém, mas levou a palavra, as pessoas de todo mundo, levou a palavra aos gentios, aqueles que não eram judeus, aqueles que eram considerados, que não poderiam ter a salvação, que não podiam ser salvos, e São Paulo compreendeu, que todos, todos aqueles que acolhem Jesus, sejam eles escravos ou livres, judeus ou pagãos, são portadores da salvação de Jesus. Agora, podemos também nos perguntar, o porquê celebrarmos esta solenidade? Celebramos esta solenidade, para mostrar que nós, assim como Pedro e Paulo, somos responsáveis pela igreja. Ser igreja, meus irmãos, não é somente ao padre, não cabe somente ao padre, não cabe somente ao bispo, ao papa, mas ser igreja, cabe a todos nós, todos nós somos responsáveis pela igreja, porque nós somos igreja, nós somos igreja através do nosso batismo. E São Paulo e São Pedro nos ensina, homens totalmente diferentes, frágeis, nos ensina, que a igreja é formada, por pessoas frágeis, limitadas, pecadoras, nós somos pecadores. E também, estes homens nos ensinam, que as nossas fragilidades, os nossos pecados, não são desculpas, para não servirmos a Deus. Pelo contrário, Deus escolhe cada um de nós, da forma que somos, para realizar a obra em nós também. E São Pedro e São Paulo, nos ensina, meus irmãos, que a igreja é formada pela diversidade. Somos diferentes, assim como Pedro era de um jeito, São Paulo totalmente diferente. Somos nós diferentes, um dos outros, e assim formamos a igreja. A igreja vive a unidade na diversidade. A diferença que possuímos, também não pode ser empecilho, para servirmos a igreja, para servirmos a Jesus, ou a igreja. Por fim, meus queridos, estes dois homens deram a vida, deram a vida, pela causa do reino, deram a vida pela igreja, porque amaram a Jesus, e amaram a igreja. Será que nós, amamos verdadeiramente a igreja? Será que nós, amamos verdadeiramente a Jesus Cristo? Será que nós, nos tornamos igreja, verdadeiramente? Será que somos responsáveis, pela igreja em que estamos? Será que nós, nos achamos igreja? Peçamos a intercessão, de São Pedro e São Paulo, para que não tenhamos medo, diante das dificuldades da vida, diante das tribulações, que o mundo coloca, muitas vezes, a igreja. Que nós, possamos continuar, firmes e fortes, testemunhar, Jesus Cristo, nosso Senhor, que é a base da nossa vida, que é a base da nossa igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Profecemos a nossa fé.